Nas árvores ao lado da rodovia PR-566 ficaram as marcas da batida. De acordo com testemunhas no local, o acidente foi logo após as 8 horas da manhã desta segunda-feira. Almir Ribeiro dos Santos da Silva, 29 anos, estava sozinho nesse carro e seguia sentido Itapejara do Oeste. Nesse ponto, próximo da entrada da comunidade de Secção Jacaré, ele perdeu o controle da direção ao sair da curva, bateu nas árvores e em seguida o carro capotou. Os bombeiros foram acionados por populares. Chegamos no local, fomos fazer o atendimento, foi um choque contra anteparo e posterior capotamento. Avaliamos a vítima, ela estava em óbito. Esse agricultor que mora ao lado de onde o acidente aconteceu foi o primeiro a chegar. Ele contou que Almir ainda estava vivo. Daí eu escutei o barulho, até achei que tinha incendiado o carro, né? Daí eu vim aqui, ele estava já preso dentro das ferades, caído para trás, sem cinto, sem nada. Aqui com o telefone dele estava atrás das costas dele aqui, quando nós chegamos. O senhor disse que conseguiu ver que ele tinha pulso ainda. Sim, daí eu peguei na mão dele assim, o pulso batia bem fraquinho dele ainda. Após o trabalho da perícia, o corpo de Almir foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Durante os trabalhos das equipes, o trânsito operou em meia pista no local. Os moradores reclamam dos constantes acidentes no lugar e pediram para as autoridades tomarem providências. E essa beira aqui é bem complicada, cara. Aqui os caras, sei lá se essa curva aqui também puxa para um lado, ela puxa para o outro. Os caras tinham que fazer alguma coisa aqui da beira, colocar uma proteção, né? Porque se cair para baixo aqui também, talvez já deu no Zanjico, a sorte do Zanjico aí, né? Mas assim mesmo, o cara perdeu a vida, né? Obrigado.